O link vai funcionar, ô Deus! É pra uma melhoria dos comerciantes, da galera das academias, do povo que trabalha, com cuidado, com a setinha, com máscara. Wagner, tão sonhada! Entrada ao vivo sua, meu querido! Por favor, eu tô vendo cinegrafista sair daí, a informação é sua, você tá ao vivo! Maracanã, agora sim, parece que a internet vai deixar a gente trabalhar. Nós voltamos aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, agora com um sinal melhor, onde aconteceu essa reunião com representantes do sindicato, do comércio, varejista, de bares, restaurantes aqui da capital mineira, com o prefeito Alexandre Calil. Essa reunião, Maracanã, durou aproximadamente uma hora, e esses empresários, comerciantes e representantes saíram contentes e felizes depois dessa reunião. Vou explicar pra você um resumo dessa reunião. O prefeito e representantes do comitê de enfrentamento à Covid receberam essas pessoas durante a tarde de hoje. Além de uma reabertura do comércio consciente, eles querem também, os empresários querem redução nas taxas de impostos pra quem foi afetado. Hoje, pra vocês terem uma ideia, Maracanã, cada comerciante paga pra prefeitura da capital mineira cerca de 27 impostos, IPTU, taxa de incêndio, taxa de publicidade e por aí vai. Os empresários querem essa redução, uma redução. E essa redução afetaria em 150 milhões o cofre do município aqui da capital mineira. Então o prefeito Alexandre Calil prometeu que vai estudar essa possibilidade e existe, é possibilidade, tá gente? Segundo os comerciantes, existe essa possibilidade de reabertura de três dias começando a partir da semana que vem. Quinta, sexta, sábado e na outra semana seria quatro dias abertos, deixa eu arrumar a máscara, quatro dias abertos e três fechados. Eu vou trazer aqui pra você um trecho do Nadim Donato, que é presidente do Cinde Lojas, que saiu bastante feliz dessa reunião e ele vai falar agora no Brasil. Gente, confira! Pô, saímos da reunião muito satisfeitos. Primeiro, o prefeito vai discutir a questão de redução tributária. São vários impostos que serão reduzidos e isso vai nos ajudar. O Cinde Lojas ainda pleiteia a isenção do IPTU de 2020, apesar de ter sido diferido e também já ajudou. Nós achamos que iremos abrir na próxima semana, nem que seja quinta, sexta e sábado. Pelo menos três dias abertos e quatro fechados. Ou então abrir em definitivo se os números continuarem baixando. Hoje vocês pagam aproximadamente 20 impostos para a prefeitura. Se a prefeitura perdoar alguns impostos, que impostos seriam esses? E seria 150 milhões a menos no cofre da prefeitura, é isso? A prefeitura está fazendo esse estudo de redução de alguns impostos. Por exemplo, nós pagamos engenho de publicidade. Todo ano você paga pela placa da sua loja. Por que não pode pagar de dois em três, de três em três anos? Nós não estamos falando para não pagar, mas algo factível e menor. Agora, outros impostos nós pagamos desnecessariamente. Então nós queremos uma reforma tributária. E a prefeitura está estudando isso. Acabar com alguns impostos e reformular outros. Esse Nadinho Donato, presidente do Cinde Lojas, que conversou comigo agora há pouco aqui na prefeitura de Belo Horizonte. Repito, Maracanã, existe a possibilidade da reabertura do comércio três dias, começando a partir de quinta-feira que vem. Quinta, sexta e sábado. Essa reunião, que acontecerá aqui mesmo na prefeitura, deve acontecer na terça ou na quarta. Os representantes voltam a conversar com o prefeito Alexandre Caril, para a gente saber se o comércio vai reabrir ou não. Ainda segundo esses representantes, Maracanã, porque teve uma ordem judicial que a partir do dia 29, o comércio iria abrir novamente aqui na capital mineira. A justiça já derrubou essa liminar. E os próprios representantes do comércio, Indibares, disseram que a judicialização do caso não é o melhor caminho. Porque eles também são preocupados. Eles querem a reabertura consciente, mas não querem que seja no peito, na raça, na marra, por meio da justiça. Eles vão conversar novamente com o prefeito a semana que vem. E o Brasil, gente, Minas, a TV Band, segue acompanhando passo a passo, para a gente saber o que vai acontecer a partir de agora. Viu, Maracanã? Tá certo, meu caro Wagner. O que você trouxe aí de muito importante, claro, tudo. Mas eu fiquei prestando muita atenção no que diz respeito aos descontos que podem ser dados em tributação, em cobranças de impostos aos comerciantes que vão precisar disso mais do que nunca. Você vê, até taxa de placa é cobrada todo ano, rapaz. É imposto demais que nós pagamos. E retorno de menos. Era pra ter aqui, não sei quantas unidades de UTIs, era pra ter vários profissionais bem formados, bem pagos. E o comércio está paralelamente funcionando, a economia girando, as pessoas tendo conscientização, mas não. Tudo, tudo cai e recai sobre os coitados dos comerciantes. É impressionante isso. Nós estamos discutindo aqui o volume de mortos, o volume da Covid, o volume de UTIs. Nós estamos discutindo aqui uma palavra que eu venho falando dela desde o começo. Sobrevivência do ser humano nessa parte da Terra. Obrigado, Wagner. Muito obrigado aí pela sua participação. É tanta taxa, taxa de placa, taxa de não sei o que, taxa de mobilidade, taxa de ali, imposto de ali, imposto de aqui. Cara, tem uma coisa de pressão. E aqui, ó. Você está achando que eu ia falar, né, prefeito? Prefeito de...